Nem sempre é fácil crescer no mundo em transformação de hoje. Imagine não ter informações precisas e habilidades confiáveis na jornada até a vida adulta. Será que os mitos acabam se disfarçando de realidade? Será que os colegas, a televisão e a internet substituem os recursos e informações confiáveis de adultos carinhosos e qualificados? Felizmente, a Educação em Sexualidade, ou ES, pode fazer com que essa jornada seja mais fácil, mais segura e mais saudável para muitos jovens em todo o mundo. Você deve conhecer a ES como Ensino de Habilidade para a Vida, Educação para a Vida Familiar ou Educação Preventiva contra o HIV. Não importa o nome, a ES tem por objetivo garantir que todos os jovens desenvolvam os conhecimentos e habilidades para fazerem escolhas conscientes, saudáveis e seguras sobre relacionamentos e sexualidade. A ES sempre esteve presente em muitas culturas. Geralmente, os membros da família ensinavam os jovens sobre puberdade, sexo e relacionamentos. Agora, à medida que as sociedades mudam, a responsabilidade está sendo cada vez mais dividida com funcionários da saúde, professores e escolas. A ES em Escolas é liderada por professores e profissionais treinados. Ela foca no desenvolvimento de habilidades e conhecimentos práticos que são baseados em evidências científicas. A ES começa na escola primária com conteúdo apropriado para a idade e evolui nos tópicos gradualmente, conforme a criança cresce e se desenvolve. Ela analisa o desenvolvimento humano em cada fase da vida, incluindo dimensões físicas, psicológicas, sociais e espirituais. A ES dá aos jovens uma chance de pensar criticamente sobre gênero e sobre o seu papel dentro da sua cultura e da sua sociedade. Ela ensina sobre tolerância, não violência, respeito, igualdade e empatia. A ES molda valores, atitudes e decisões sobre relacionamentos, incluindo relacionamentos sexuais saudáveis e quando é chegada a hora. Com estes conhecimentos e estas habilidades de vida, é mais fácil para os jovens decidirem se quando e com quem fazer sexo e como dizer não se aquilo não for o que querem. É fato. Todas as evidências mostram que a ES de boa qualidade ajuda os jovens a adiarem sua primeira experiência sexual. Ela também ajuda a prevenir o HIV, as infecções sexualmente transmissíveis e a gravidez não planejada. Os jovens merecem ser saudáveis, felizes e alcançar seu potencial máximo. Eles merecem crescer em um mundo com um ES, um lugar muito menos assustador, confuso e nocivo. Como líderes, professores e pais, temos a responsabilidade de agir agora, para que a educação em sexualidade seja parte da jornada de cada jovem para a vida adulta, não importa onde ele viva no mundo.